Player Taos Eu sou um sonhador, tenho foco na vitória pra sair vencedor Eu levo a vida numa boa, sabendo me divertir Com muita habilidade para o alvo atingir Acredito em mim e não conto com a sorte Pois minha bravura é o que me torna mais forte Corajoso, determinado e muito esperto Penso as dificuldades e sigo o caminho certo Onde houver um alien, eu vou encontrar Com toda a energia para então desafiar No caminho da vitória No caminho da vitória Eu quero fazer história Ser conhecido em galáxias expandir Por encarar todo tipo de mutante No caminho da vitória Eu quero fazer história Ser conhecido em galáxias expandir Por encarar todo tipo de mutante É, sem contar com a sorte Pois minha bravura é o que me torna mais forte Não tenho medo de nada, sou forte e ligeiro No final dessa aventura eu termino em primeiro Com determinação eu vou com tudo que tenho Buscando evolução no meu desempenho Se preparem, eu já tenho a vitória nas mãos Pensamento positivo e foco na missão Segura e confortável Venha, venha o que vier Vencendo desafios Tô junto com o bem-pés No caminho da vitória No caminho da vitória Eu quero fazer história Ser conhecido em galáxias expandir Por encarar todo tipo de mutante No caminho da vitória No caminho da vitória Eu quero fazer história Ser conhecido em galáxias expandir Por encarar todo tipo de mutante Tchau, tchau.